Então é isso aí galerinha, vamos continuar com a nossa segunda parte da nossa visita ao mosteiro do jesuíta. Fique com o vídeo. Eita galerinha, vamos mostrar aqui para vocês, nós já estamos aqui dentro do prédio do jesuíta, aquele mosteiro, né? Vamos mostrar aqui, mostrar aqui para vocês, olha aí pessoal. Mostrando aqui para vocês. Olha aí pessoal, aqui o jardim, olha aí pessoal, aqui o jardim, e ali galerinha, ali nós vamos, é onde é a criação de peixe, nós vamos já mostrar para vocês ali, olha. Olha aí as obras de arte aqui galerinha, que são, vê aqui o nome, né? Como é o nome aqui? Isso aqui é Padre Manuel da Nobre. Padre Manuel da Nobre. Padre Manuel da Nobre, primeiro províncio do Brasil, olha aí, mostra aqui para vocês galerinha. Aí ó, obra de arte aqui, olha, que legal. Isso é sério, olha para mim, olha galera. É sério, vamos que eu preciso ter no quadro, olha aí. É feito aqui, olha galera. Azulejo viu? É azul leite, olha. Olha aí pessoal, aqui é bom. Olha aqui ó, olha aqui ó. Olha aqui ó, olha aqui ó. O time aqui de futebol ó, é da época, da década de 50 ali ó. Olha aí pessoal, olha aqui ó. Olha aqui ó, 50 aí ó. Muito tempo, muito tempo, muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Muito tempo, muito tempo, né? É, todos esses, os pessoal aqui são da década de 50, olha aí pessoal. Quanto tempo mais ou menos aí? Tá com bastante tempo viu? Olha aqui ó, olha aqui ó. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Antigamente né? É, aqui pessoal ó. É um desfile de 7 de setembro da década de 50, olha aí ó pessoal. Aqui é a, lá assim com os alunos. Essa parte aqui ó. Essa cachorra aí ó. Década de 40. Década de 40. Olha, mais, mais antiga ainda pessoal. Década de 40 aí ó pessoal, a galerinha do nosso canal aí ó, mostrando aí pra vocês aqui ó. Aqui ó, os 5 primeiros apostólicos ó. Chegaram né? Deve ter chegado aqui né? Os 5 primeiros apostólicos como o padre do seu destino né? Os seus primeiros padres né, chegaram aqui. Então é isso aí galerinha, vamos continuar mostrando aqui pra vocês. Conhecer aqui na nossa cidade de Batulipé, nos seres jesuítas aqui visitado né? Por muito turístico aqui em Batulipé. Lembrando que nós estamos aqui de máscara né? Nós só podemos entrar aqui com máscara. É por isso que nós estamos de máscara. Olha aí pessoal. E aí nós vamos mostrar já já aqui pra vocês. Vamos mostrar lá em cima também pra vocês. Olha lá. Então é isso aí galerinha, agora vamos mostrar pra vocês aqui ó, o lago que é a criação grande. Olha aí pessoal, vou mostrar aqui pra vocês, vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês aí que acompanha o nosso trabalho aí no nosso canal. Então é isso aí pessoal, olha aí pessoal. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui os peixinhos ó, tá dando pra ver aí ó. Vou aproximar aqui pra vocês verem. Olha aí o quanto de peixe que tem aqui dentro ó. Nesse lado aqui ó. Essa fonte né? É. É isso aí galerinha, gravando tudinho aqui ó. Aí o tamanho da... Ah é... Um monte de peixe ali ó. Gravando aqui pra vocês aí no nosso canalzinho. Ok, vocês que curtem o nosso trabalho aí. Então é isso aí galerinha, continue aí assistindo. Tem muita coisa boa pra vocês verem aqui na nossa cidade de Baturipé, no Mosteiro Jesuíta. É, não existe mais não. Olha aí pessoal. Olha aí a vista aqui ó. Olha a vista daqui ó. Pra vocês galerinha. Mostrando aqui. Depois nós vamos subir lá em cima. Olha aqui. Mostrar aqui uns pontos que tem aqui pra... Mostrando aqui ó. Olha. Olha. E aí pessoal ali. A história diz né? Que foi os escravos que construíram. Olha ali mais obra de arte aqui na parede ó. Lembrando que isso aqui não é tecido nem... nem tauba viu. É azulejo. Isso aqui ó. Isso aí é feito em azulejo pessoal ó. A gente pensa que é tauba ou... O... O... Tecido. Tecido mas não é. Vamos aqui mostrando aqui o banheiro né. Aqui é o banheiro. E pra cá também. Aqui tinha uns potes grandes mas não tem mais. Olha aí mais obra de arte aqui pessoal. Aqui ó. A obra aí feita aqui em azulejo aí. Aí galerinha a gente vê na vista daqui olha. Tinha uns potes aqui mas não tem mais nada. Pessoal essa escadaria aqui sobe. A gente vai lá pro... Pra outro piso. É segundo andar aqui. Outro piso. Nós vamos subir aqui. Mostrando aqui pra vocês. Aqui ó pessoal. Então é isso aí. Vamos subindo aqui pessoal. Vamos mostrando aqui pra vocês. Olha aí pessoal. Aqui ó. Aqui ó. O espaço aqui ó. Olha aí o espaço aqui ó. Olha aí o espaço aqui galerinha. Mostrando aqui tudinho pra vocês. Que são os quartos dos hóspedes. Que são todos os quartos dos hóspedes ó. Pessoal que vem se instalar aqui né. Vamos dar tudo o terceiro né. Como é? O terceiro né. Lá tem o terceiro. É. Olha aí pessoal. Essa vista. Olhando a vista aqui de cima pessoal. Como é bonito ali ó. Maravilha. Olha aí ó. Pessoal. Estou visitando. Olhando ali o lago ó. Onde eu estava. Olhando aqui de cima ó. Como é bonito aí. A gente vê aqui o lago ó. Tirar uma foto aqui. Então é isso aí galerinha. Mostrando aqui mais um pouquinho pra vocês aí. No nosso canal. Andando aqui né. Hoje está pouco movimentado. Está bom de gravar né galerinha. Movimentação aqui é pouca. Vamos lá. Estamos aqui. Gravando pra vocês aí. Que gostam do nosso trabalho aí. No nosso canal. Que curte o nosso trabalho. Olha aí. Bichinho cantando aí. Um pássaro. Dá pra ver o que daqui? Ferra e a ferra. Eita. Olha aí pessoal. A maravilha que. Estive lá embaixo ó. Olhando daqui de cima. Do segundo piso ó. Aí meu irmão aí. Acompanhando com a gente. Lembrando pra você que não é inscrito. Se inscreva viu. Porque o conteúdo é muito legal. Olha aí. Fica a dica aí pessoal. E deixa o like viu. Deixa o like aí pessoal. Pra nos ajudar o nosso trabalhinho a crescer. Olha aí. Lá em cima olha pessoal. É o cruzeiro ó. Conhecido como cruzeiro. É lá. Nós ainda não fomos lá ainda mostrar pra vocês. Mas se Deus quiser um dia vamos mostrar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galerinha, já descendo, né, essa escada Aqui, vamos já Finalizar aqui pra vocês Gente, meu Deus, estou chegando aqui embaixo De novo, agora nós vamos Finalizar aqui O trabalho pra vocês, galerinha Então é isso aí, galerinha Finalizando mais um Trabalhinho pra vocês, mostrando aqui, né Espero que todos vocês gostem Olá, pessoal, então é isso aí, galerinha Esse aí foi mais um trabalhinho Que nós mostramos pra vocês Já estamos de volta pra casa, né Isso aí Espero que vocês gostem aí do nosso trabalho Continuem nos apoiando, galerinha Deixando os likes de vocês Os comentários, então é isso aí, galerinha Eu conto com todos vocês Então o trabalhinho de hoje, ó, galerinha Foi esse E até o próximo vídeo E se Deus quiser, estaremos trazendo mais um trabalhinho pra vocês A câmera está balançando muito, galerinha Mas dá certo E até o próximo vídeo E eu, galerinha, ó Já fui